Você escreveu um livro agora e os seus pais eram escritores. Você pensou neles de alguma maneira enquanto você escrevia? O fato deles terem o hábito te deu mais tranquilidade, mais naturalidade para escrever? Não naturalidade, mas eu acho que essa coisa de escrever deve ter vindo do meu pai e da minha mãe. Porque eu escrevo desde menina. Quando eu tinha vontade de exprimir uma coisa qualquer que não era pública, nem se fazia análise naquele tempo, não existia trapézas, eu escrevia, 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 escrevia e escondia. Maria Zilda, a Maitê Proença lançou um livro de ficção. Você pensa em fazer alguma coisa nessa linha? O próximo, com certeza, se houvesse, era de ficção. Porque eu vou te falar uma coisa, escrever sobre si mesma nunca mais na minha vida. Ah, é muito difícil, é muito complicado. Escrever sobre si mesma é difícil por quê? Porque você tem que... É como uma viagem ao passado. É como uma terapia, sabe? Uma autoanálise. É catártico? É completamente catártico. Porque você tem que lembrar e aí você lembra, daqui a pouco você não lembra um pedaço, aí vai te dando uma agonia. E você fala, mas peraí, mas nessa idade, onde estava o meu pai, meu Deus? Aí, sabe, e dá uns brancos, você fica desesperada. Você ligava para alguém, você ligou para alguém para perguntar? Não tem para que ligar. Não tem ninguém mais da minha família vivo. Nossa. Tem algum episódio, em particular, no livro, que mexeu mais com você, no momento de você escrever? Ah, teve. Alguns momentos que eu me lembrava, mas que eram difíceis. Que era a minha vida em casa. Eu tive uma adolescência muito difícil. O título é Desarmonia. O título desse conto. Porque são contos. Sabe? Eu acho que para você escrever uma autobiografia, assim, em sequência, cronológica, você tem que ter mais vivência do que eu tenho e mais maturidade. E estar disposta a isso. E ter alguém para te auxiliar. Alguém que seja um escritor, que saiba fazer... Tem muitos que fazem autobiografia. Esse livro, não. Esse livro são histórias soltas, que você pode ler, sem ordem cronológica. Vai lá, volta. Eu mesmo vou. Eu vou escrever uma coisa daqui, depois escrevi outra lá do passado, depois voltava. É um carnaval. A gente está num bate-papo muito legal com a Maria Zilda. Guerra dos Sexos, você ficou famosa por Belas Pernas. O Belas Pernas. O personagem do Paulo Autran. Isso é tudo culpa do Silvio de Abreu. Achei que tivesse sido ideia do próprio Paulo Autran. Não. O Silvio de Abreu é que botou o Paulo Autran me chamando de Belas Pernas. E aí, essa coisa, dito pelo Paulo Autran... Belas Pernas. E elas eram belas mesmo. Então, aí ficou para sempre. Olha, então vamos lá. Eu tenho aqui, eu peço no Twitter, algumas perguntas para as pessoas. O Magu disse, dê um beijo nela por mim, minha eterna paixão platônica. Então, um beijo para você. Do Magu. Outro beijo. Por Purinado, quer saber... Maria Zilda, você que pegou geral, pegou a Bete Balanço, a Débora Bloch? Não. Não pegou. Peguei no filme, mas foi cortada a cena por causa da censura. Ah, é? É, eu tinha uma cena... O filme Bete Balanço. É, eu tinha uma cena de sexo explícito com a Débora Bloch, que, aliás, foi um terror. Porque eu tensa, Débora tensa, e aí o diretor tirou todo mundo do cenário, só ficou quem tinha que ficar mesmo. E aí eu pedi para a autora do filme, eu disse, olha, arruma um negócio qualquer para eu beber. Para dar uma relaxada. Porque eu não vou conseguir fazer. dar um gole de um negócio qualquer. E falei, Débora, relaxa. Vamos levar na brincadeira. E vamos fazer, porque tem que fazer, né? Aí o diretor, aí a censura disse, não, aí vai ficar 18 anos. E ele queria 14. E aí cortou a cena. Quer dizer, nos sacrificamos, ficamos tensas à toa. Será que ninguém guardou esse pedaço do filme? Então, olha, eu não peguei a Débora Bloch, só em cena. Aqui em cima.